É, foi de audição em tempo, tá sendo uma palhina em visão. Caio, Caio, ela observa que só amanhã ele vai vir buscar ela, que ela veio sozinha. Eu vou pousar aqui hoje. Ai, tadinha! O que que é que ele faz? Só amanhã ele vem buscar ela? Brincadeira, ele tava falando. Por que vocês não pousam aí, então? Vamos pousar, amor, vamos pousar. A Ana tá com saudade, a Ana. Fazer bodas de prata ali. Caio, Caio. Olha os meus braços, como é que tá, ó. Hum, tá seco, né? Mas isso aqui, tu sabe o que que é? É. E tomar sol. É? E tomar sol, não agora. Quando eu trabalhava. Olha que fofinho. Antigo. E essa pomada é uma beleza. Essa pomada... Cada mancha aqui, ó. Tá ficando tudo clarinho. Essa pomada ajuda? Escuta. Então, mãe, nós vamos lá, tem que estar lá que hora? Nove horas. Tá tudo bem. Nós vamos pra não... Mas eu não gostava de ir, não. E falando nisso, cara... Pega o... Deixa, deixa, deixa. Vem aqui. Uma parede. Vamos lá. Tchau, tchau.